Agora eu tenho um alerta pra você que é das regiões de Prudente e também de São José do Rio Preto, viu? Falta apenas uma semana para o desligamento total do sinal analógico de TV. E olha, ainda tem gente que não se adaptou, viu, pra ter mais qualidade de som e de imagem. Se você é uma dessas pessoas, tem que se apressar. Há pouquíssimos dias para o desligamento do sinal analógico de televisão em Presidente Prudente e Rio Preto, tem gente que ainda não está ligada no digital. É o que acontece com a Aline. A fonoaudióloga disse que não teve tempo de ir atrás de resolver o problema da TV antiga, que já deu sintomas de que não vai mais funcionar. Eu estava em dúvida se tivesse que comprar uma televisão nova ou se ia compensar comprar um conversor, por conta da idade da televisão. E aí, bem hoje, ela parou de ver. Ela morreu. Não tem mais vida, vai ter que trocar a televisão. Essa vai pro lixo. Reta final para um sistema já obsoleto. Com o sinal digital, acabam os chuviscos, as interferências e o telespectador ganha em qualidade de imagem e som. Como nem todos se deram conta, o alerta é fundamental. Quem não tiver uma TV dessas modernas ou um conversor para as TVs de tubo vai ficar no escuro. Não tem jeito. Vai ficar no escuro. A gente ainda deu um prazo um pouquinho maior, né, para que toda a população realmente preparasse a sua casa para poder receber o sinal digital. Falta pouco mesmo para o desligamento marcado para o dia 18 de abril. Para quem ainda não possui o conversor digital, é preciso se apressar. Ele pode ser comprado em qualquer loja de eletrônicos do comércio ou, para quem é beneficiário dos programas do governo, tem direito ao kit de graça. É o que explica a mobilizadora social do Seja Digital. Basta ligar no 47 ou acessar o site www.sejadigital.com.br, verificar se tem direito e já fazer o agendamento com data, local, horário mais possível para a pessoa. É importante a pessoa estar com o seu número de identificação social, que é o NIS, ou o CPF, para realizar o agendamento. A Aline recebeu o alerta e, como a gente viu, já está sem assistir TV. Para não ficar nessa, entendeu o recado. Agora sem saída. Esquece que o conversor tem que comprar uma nova mesmo.